Tá na hora, viu? Tá na hora, vô. Tá na hora da senhora tomar sua vacina do Covid. Vai falar com essa vacina, viu? Mas tem que tomar, vô. Não, não tomo, não. Tem que tomar, vô. Ninguém faz eu tomar, não. Nem a polícia, nem a juíza. Ninguém faz? Ninguém faz eu tomar. Ninguém? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Nem a polícia? Nem a polícia, nem a juíza. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, como vocês estão, espero que estejam ótimos, né? Pra hoje, muita paz, saúde e felicidade. Muita alegria nos nossos corações. Não só hoje, mas sempre. Pisquei, apareci aonde? Na minha casinha, em Salvador, Ave Maria. É bom viajar, mas você voltar pra casa é melhor ainda. Deixa eu falar pra vocês, foi só ver minha avó mesmo, matar a saudade, vir pra casa, porque lá tá chovendo muito, tá fazendo muito frio. E o Teozinho ainda é novinho, então não pode ficar muito naquele frio. Mas matei minha saudade. Graças a Deus, tô bem, viu? Voltando, ativa. Acabei de chegar em casa. Agora vou fazer o quê? Limpar a casa, né? Arrumar a casa. E mas vai fazer o quê? Porque ele se arrumou tudo. Mas vai lavar os pratos e guardar, claro, né? E eu vou limpar a minha casinha. Sabe o que significa esse capuço? Hã? Já comprei o capu, porque o pau vai quebrar. Hã? Tu não entendi. Você falou o quê? O teu capu. O pau vai quebrar. Quebrar porque o pau? Quando vai pra algum lugar e que bota capu, não quebra. Mas é bem estalhado, viu? É palhaço. Não tô entendendo nada. É isso. Ah, já sei o que é. Bora, 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 bora fazer logo o perguntado hoje. Bora. Ah, mas eu tô tipo bom já, velho. Mais de um mês de perguntado. Bora lá, gente, ó. Lascai uma pergunta aí que eu tô na cena. E em casa, né? E a Itelzinha agora tá chorando. Por quê? Que é peito. Vamos parar a casa pra fazer o quê? É, ó. Tô te mostrando pra vocês a casa que eu tô limpando. Porque quando eu chego, eu quero limpar logo a minha casa. Não aguenta esperar, não. Ele não espera. Não espera, não, gente. Olha como ele tá durinho, gente, ó. Não espera, não, viu? Eu tenho que dar logo o peito a ele. Depois eu termino a casa.